Música Saudações, mestre Leider aqui falando, bom Parece que a gente capturou o número entre 13 e 14 dos 20 responsáveis pelo que aconteceu em Crocos E, bom, muitas dessas capturas acabam vazando E os primeiros capturados, que foram também os primeiros a serem interrogados Bom, desses não dá pra mostrar as imagens Não dá, gente, porque... E assim, eu vou aconselhar, fundo do meu coração, não procura Mas os capturados subsequentes Eu até encontrei uma que vai dar pra mostrar pra vocês A imagem do cidadão São todos do mesmo perfil Eram refugiados, tadiques Jovens, muito jovens e pobres Eles receberam entre 500 mil e 1 milhão de rublos 500 mil rublos são 27 mil reais 1 milhão de rublos, 54 mil reais E foram contactados por internet Por um clérigo Tadique, claro, falava a língua deles, persa E, bom, quem era esse clérigo, de onde ele estava atuando Os russos vão descobrir e vão contar pra todos nós Mas o fato é que o perfil é, cara As pessoas receberam pra isso Essa não é a definição de terrorista A não ser que seja terrorismo de Estado Igual tem um país aí que faz isso sempre Mas não é terrorismo Não é o ISIS Não foi o ISIS Foi, ao que todo indica, da Ucrânia Os Estados Unidos já davam mostras Que estavam preocupados com o que estava acontecendo lá Agora, eu não sei se essas mostras eram verdadeiras Ou se eles estavam fazendo jogo de cena Mas que alguma coisa estava pra acontecer E pode estar relacionada com a demissão Aposentadoria forçada e humilhante Da Vitória Mula Pra mim isso parece evidente Mas o perfil dos caras é de refugiado pobre Um deles nem sabia falar russo Cooptados por líderes religiosos Não foi profissional Não foi, sabe Foi basicamente muito amador É Sinceramente Eu não sei mais o que pensar O que eu sei Que tá claro É que não tem nada a ver com o Daesh Nada a ver com o Daesh Agora, a questão aqui Pra mim, o envolvimento ucraniano Tá claro como a luz do dia A questão é o envolvimento da OTAN A questão é o envolvimento da OTAN Eu não sei se os Estados Unidos Sabiam que algo assim ia acontecer De me tirar a Nulan E tirar o corpo fora Ou se estavam disfarçando O que aconteceu com o Krokus? O que passou por isso? O que passou por aí? O que passou por aí? Não conseguiu O que estão? O que estão de ter arma para ver? O que estão de ter arma? Não sei Que estão de ter arma Não sei Você está de ter arma Ou eles nos الbreceram? Não, não estou de ter arma O sujeito não tem muita noção do que fez. Só agora está descobrindo. A questão é se ele vai pagar por isso sozinho. Eu creio que não. Os mandatos serão pegos. Mas honestamente, sabe o que me assusta? Como foi fácil. Você pega um clérigo, no Brasil seria equivalente a um pastor evangélico. Notaria que está um imã, provavelmente. Você pega um clérigo. Ou alguém que se passa por um clérigo. Não precisa ser um clérigo. Não precisa. Contata jovens aleatórios, pobres, fanatizados. E convence eles a fazer uma atrocidade dessas. Isso que aconteceu na federação pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O Brasil, por exemplo. Aqui não faltam clérigos, vagabundos. Não faltam clérigos, bandidos, criminosos. Não faltam. Se você pega, vamos por que cada um recebeu o equivalente a 30 mil reais em média. Gastaram 600 mil reais. Isso é uma semana de dízimo. Isso é uma propina no Ministério da Educação do governo anterior. Você paga com ouro. Ou com Bíblia. É muito fácil conseguir a mão nesse dinheiro. É muito fácil encontrar jovem pobre, fanatizado. Não muito inteligente. Que não reflete sobre as coisas. Então, esse é um precedente extremamente perigoso. Por que eu falo precedente? Porque, por mais que me doa, A gente tem que ser muito ingênuo Se acreditar que esse foi Um único caso desse tipo. Não. Esse foi o primeiro. Não o único. Inacreditavelmente fácil. Usam a plataforma digital. Contacta jovens, pobres, fanatizados. Dá um dinheirinho pra eles. Arma. Qualquer milícia aí tem. E o resultado é esse que vocês viram. É uma coisa que vai muito além do conflito. Na Ucrânia. Sabe uma coisa que... É uma coisa que a gente ainda não tinha visto. A gente estava acostumado, Pro bem ou pro mal, com terrorismo. Mas isso não é terrorismo. Isso é outra coisa. Isso é o futuro. E isso é perturbador. Isso é assustador. E isso coloca em xeque a necessidade. Coloca em questão, na verdade. A necessidade do Brasil, quanto antes, Começar a ter controle. Muito mais controle sobre determinado tipo de comportamento de pessoa e de organização. Porque o que foi feito na federação, repito e reitero, pode ser feito no Brasil. Nós temos todos os elementos, todos os elementos necessários. A gente deve solidariedade aos nossos irmãos que padeceram, né? Mas a gente deve também prestar atenção. Vamos lá, configurando o olhar do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera.